O nosso destino é ser onça! É isso! É isso! É isso! Como assim? Que beleza! Que beleza! Que beleza! No clarão da lua cheia, por uma força fecha o cheiro Embalando a grande rio aqui na Sabucaí Com muita grana, luta e esperança Mostrando ao mundo que nosso destino é ser onça No clarão da lua cheia, por uma força fecha o cheiro Embalando a grande rio aqui na Sabucaí Com muita grana, luta e esperança Mostrando ao mundo que nosso destino é ser onça A grande rio vem para a luz, a criação do mundo Pela construção do que lutar As luta são fundamentais na escuridão e o caos Do velho criador da terra, céu e ar De tudo rastejante voador, o ódio e o amor Ao ingrato homem sem suízo O sábio por exclusão Com tudo que enfriou O fogo sobre o mundo jantou E aí vem Tupã, manda descer o aguaceiro Com flora o fogo, valente guerreiro Portilheiras e mares deu a honra liberdade Assim que nasceu a terceira humanidade E aí vem Tupã, manda descer o aguaceiro Com flora o fogo, valente guerreiro Portilheiras e mares deu a honra liberdade Assim que nasceu a terceira humanidade Surge maíra e sumé Que se confronta como a água e o fogo Busca a diversidade na defloração O mundo acaba, vida continua E a onça, perdão, fuleira a lua E com o peste, elemões E com o peste, elemões E a batalcajado no chão Pra espantar a onça Viva os ancestrais Que venceram desafios Viva as tribos sagradas Inspirada a gente vive Lugarão da lua cheia Uma força fez sujeira Embalando a grande rio Aqui na Sapucaí Com muita gara Com muita gara luta E esperança Mostrando ao mundo Que o nosso destino é ser honça Lugarão da lua cheia Uma força fez sujeira Embalando a grande rio Aqui na Sapucaí Com muita gara luta E esperança Mostrando ao mundo Que o nosso destino é ser honça Tomou a gente Que lindo Que lindo Meus presidentes de honra Jaida Suárez Leandrinho Suárez O velho que as suas até o céu irá De tudo rastejante voador O ódio do amor Ao irá do homem Sem estruízo Usado por desilusão Com tudo que ele criou O fogo é que o mundo jogou E aí vem Tupã Manda de seu avanceiro Com salva o mundo Valente guerreiro Montilheiras e mares Deu a onça e liberdade Assim que nasceu a ser a humanidade E aí vem Tupã Manda de seu avanceiro Valente guerreiro Montilheiras e mares Deu a onça e liberdade Assim que nasceu a ser a humanidade Deu a onça e liberdade E se confronta com a água e o fogo Busca a diversidade na defloração Não acaba Vida continua E a onça Tentando comer a lua E o fogo é cheirão E o fogo é cheirão E o fogo é cheirão E a batalcajado no chão Vai saudar a onça e vão se estrair E vencerão desafios Viva as tribos sagradas Inspirada no divino Mudarão da lua cheia Com a força bem sutil Embalada grande rio Afinar safuca Com muita garra E esperança Mostrando ao mundo Que o nosso destino é ser onça No clarão da lua cheia Embalada grande rio Afinar safuca Com muita garra E esperança Mostrando ao mundo Que o nosso destino é ser onça É isso grande rio É isso que beleza hein